Obra cara, atrasada, cheia de falhas e parada. É alvo de investigação. Paralisada desde junho de 2018 por suspeita de superfaturamento, a construção do trecho norte do Rodonel Mário Covas, em São Paulo, deverá ser retomada até o final deste ano de 2020. Muito boa notícia. Se sair do papel e realmente retomar essas obras, é uma ótima notícia, com certeza. E por quê? Ah, vai ajudar muito, né? Vai ajudar muito esse Rodonel aí para a gente sair de dentro de São Paulo, contornando todo São Paulo a grande capital, com certeza vai ser uma boa para os motoristas. Vai ser muito bom, né? Desviar de dentro de São Paulo aí é a melhor coisa que tem, né? É, por quê? Ah, isso acho que é o sonho de todo caminhoneiro sair de dentro de essa muvuca aí, poder andar livre. Nós estivemos lá em abril de 2019 e voltamos agora em março de 2020. Desta vez, não tivemos acesso livre a todos os canteiros de obras, mas em um deles conseguimos entrar. Em outros trechos, gravamos à distância. Como as obras estavam paradas mesmo, continua tudo igual, ou um pouco pior, já que as estruturas podem estar corroídas pelo abandono. Eu acho um desperdício de dinheiro isso aí, né? Porque já é um dinheiro que foi usado ali para que ela já tenha um limite de dinheiro e vai ter que ser usado tudo de volta, porque o que foi feito vai ter que ser refazido de novo, né? Eu acho um desleixo, porque é o dinheiro do contribuinte que está indo para o ralo. Eles começam, não se programam, sei lá o que acontece, aí vai deteriorando tudo, vai acabando com tudo, e aí você tem mais gasto, entendeu? Então eu acho que isso aí deveria sair do papel, já que começou, termina. Então só começa depois que tiver certeza que vai dar para concluir, porque ficar parado vai gastar, é mais gasto, é mais dinheiro do povo que está sendo jogado fora. O orçamento e o prazo anunciados no início do projeto estouraram. O governo do estado, por meio da assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Logística e Transporte, não informa os números exatos. O trecho norte foi iniciado em 2013 e previsto para ser concluído em 2016, ao custo de R$ 4,5 bilhões. O trecho tem 44 quilômetros e agora nova previsão de entrega. 2022, com custo que deve ultrapassar os R$ 10 bilhões. E o resultado até agora é esse aí. Contratado pelo governo do estado, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas identificou aqui nas obras do trecho norte do Rodoanel, 1.291 falhas de construção, entre leves, médias e graves. 59 delas, grandes falhas. Entre as grandes falhas estão colunas de pontes tortas, rupturas e erosão de encostas ou mesmo infiltração em túneis. O Rodoanel é bom por quê? Por economia. Tanto combustível, a viagem rende mais. Você não fica aí dentro de São Paulo queimando combustível. e aquele sistema nervoso que não só a gente passa como os outros passam também. E às vezes sede, fome, porque qualquer problema que dá aí dentro embucha ali, você fica ali. Então, é muita coisa boa. O que você prefere, Rodoanel ou Marginal? Ah, rapaz, toda a vida, né? Rodoanel, né? O trecho norte é o último para fechar um anel viário no entorno da Grande São Paulo. Como os demais trechos que já estão em operação, ele vai ligar importantes rodovias e tirar grande parte dos caminhões que só estão de passagem pela capital. Vai também facilitar o acesso ao Porto de Santos e ao Aeroporto de Guarulhos. Retorno das obras do trecho norte do Rodoanel em São Paulo para este ano. Pelo menos, é o que foi anunciado antes da crise do coronavírus. Tá aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e assistir as outras reportagens. Tem muita informação útil para você aqui no canal do Pé na Estrada.